Desafios e oportunidades de negócios no mundo islâmico. Produtores e empresas rurais estão participando de um curso para se aprofundar na cultura e nos costumes desses países. Tudo para ampliar ou começar a exportar. Nós estamos muito excitados em poder exportar para essas regiões. Porque a exportação aqui no Brasil para nós fazermos é muito difícil fazer sozinho. Você vai conhecer a família de produtores de Maracujá, que comemora bons resultados. A ideia de investir no pomar deu tão certo que a safra pulou de 3 para 10 toneladas com a ajuda do Senar. Eles têm um potencial produtivo muito bom, têm uma mão de obra familiar muito grande, uma organização aqui na propriedade é muito boa. Andrelândia, Minas Gerais. Nossa equipe visitou o vencedor do prêmio CNA Brasil Artesanal na categoria Queijo com Tratamento Térmico. A família que fabrica o lendário da Generosa já tem 70 anos de tradição. Eu precisava de um dos pioneiros aqui na região e o meu pai deu seguimento a essa tradição tão importante para todos os mineiros. Olá, seja muito bem-vindo. Já está no ar o Nosso Agro, um programa do sistema CNA-Senar que aproxima campo e cidade pela produção de alimentos. Os produtos do agro brasileiro têm ganhado cada vez mais espaço no mercado islâmico, que tem uma população de quase 2 bilhões de pessoas. Diante dessa realidade, a CNA e a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil realizam a terceira edição do curso O Mundo Islâmico, que está debatendo os desafios e as oportunidades desse mercado. Sabe o que as palavras algodão, gergelim e arroz têm em comum? Todas são de origem árabe. No português que falamos hoje, milhares de palavras vêm desse idioma. E a relação do Brasil com os países árabes vai muito além do vocabulário. Também envolve o alimento. O açaí, fruto natural da região norte, vem ganhando consumidores pelo país e também no mercado internacional. A empresa atende à certificação halal, o que abriu as portas para as vendas naquele mercado. O certificado garante que todo o processo de cultivo e beneficiamento seguem a religião islâmica e as leis dos países árabes. Nós já temos mais de 10 anos, essa certificação já faz parte do nosso portfólio de certificação. E desde então, desde que nós obtivemos esse certificado, a gente só iniciou o comércio com os países árabes e a gente super recomenda isso. E a gente tem certeza que se não fosse a certificação, dificilmente nós teríamos acesso ao mercado dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e do Bahrein. Já na região nordeste do Brasil, é do cacau que surge um dos doces mais consumidos no mundo, o chocolate. E para chegar ao mercado islâmico, a Eleonora e os outros integrantes do consórcio Cacau Bahia Especial estão participando do programa Agro BR da CNA e da Apex Brasil. O objetivo do grupo é se adequar à certificação halal. Por isso, a Eleonora está acompanhando o curso O Mundo Islâmico e vai levar informações para os outros produtores. Eu não sei o que é que nós temos que fazer, é por isso que esse curso é muito importante para todos nós participarmos. Nós estamos muito excitados em poder exportar para essas regiões, porque exportação aqui no Brasil para nós fazermos é muito difícil fazer sozinho. Os consumidores muçulmanos representam cerca de 25% da população mundial e a demanda para o agro brasileiro cresce a cada ano. O curso O Mundo Islâmico está abordando temas como a ética e os negócios com foco no mercado halal. Mostrar para o empresariado, para o agricultor, para o grande agricultor ou pequeno, não importa. Quais são os caminhos para chegar ao êxito no comércio com o mundo islâmico? Através do conhecimento da sua cultura, dos seus costumes, das práticas, do consumidor. Esta é a terceira edição do curso realizado entre a CNA e a FAMBRAS, que explica os aspectos culturais e religiosos do mundo islâmico. O evento mostra aos produtores e empresas rurais do agronegócio brasileiro os desafios e as oportunidades de comercialização nos países árabes. O Brasil é um grande produtor de alimentos, precisa ir com muita diversificação e precisa que a gente vá buscar esse mercado. A previsão é de que o mundo árabe possa, nos próximos anos ou talvez, quando bem próximo mesmo, ter a capacidade de importar 1,4 trilhões de dólares em comida. A CNA entende que está na hora da gente também dar uma grande contribuição para capacitar os nossos produtores. No primeiro dia, autoridades brasileiras e muçulmanas acompanharam a abertura do curso na sede da CNA em Brasília. Foram ministradas aulas sobre o perfil dos consumidores muçulmanos, a expectativa de crescimento da população islâmica e como o calendário religioso pode influenciar nos negócios. Você precisa conhecer, saber com quem você está falando, o que essas pessoas acreditam, como é que elas gostam de ser tratadas, como é que você gosta de ser tratada, como é que pode ser essa relação. E a hora que você tem essa primeira base, aí você está começando a ter noção daquilo que vem depois objetivamente. O Brasil é o maior exportador de proteína animal halal do mundo. E agora, frutas tropicais, grãos e café, por exemplo, ganham cada vez mais espaço nos países árabes e na população islâmica, que chega a quase 2 bilhões de pessoas. Dentre os 15 principais destinos de produtos agropecuários brasileiros, 5 são de países islâmicos. Então, esse é um número muito relevante para nós. É um mercado que cresce muito. Nós somos, hoje o Brasil é o quarto maior exportador de produtos halal do mundo, se você considerar não só alimentos e bebidas, mas todos os produtos. E nós somos o principal exportador de proteína animal halal do mundo também. O curso O Mundo Islâmico acontece de forma virtual e trará mais três temas para produtores e empresas rurais nos próximos dias 25 de agosto, 1º e 9 de setembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site cnabrasil.org.br Uma família de produtores de maracujá em Goiás está ampliando o cultivo da fruta. Pai, mãe e filha recebem a assistência técnica e gerencial do Senar. Essa ajuda está sendo importante para melhorar a produção, reduzir os custos do negócio e aumentar a renda no campo. O maracujá entrou na vida da dona Inês e do seu Deusdete graças ao genro. Há quase dois anos, eles trabalham em família, investiram na produção da fruta, mas o início não foi nada fácil. Ele surgiu essa atividade para a gente. Falou, meu sogro, vamos trabalhar com maracujá nesse sítio? Eu falei, vamos. Nós não tínhamos conhecimento nenhum, fizemos por conta própria, né? Até que apareceu o técnico, graças a Deus que nos socorreu. E aí foi bastante difícil. Mas agora já está sendo bem, bem mais tranquilo, mais suave. A variedade escolhida foi o amarelo gigante, o maracujá azedo, muito comum nesta região de Goiás. Hoje, a lavoura está assim, cheia, porque a família tem colocado em prática os ensinamentos da assistência técnica e gerencial do Senar, compartilhados pelo técnico de campo, Jean César, que atende a propriedade há cerca de um ano. E não foi só essa a orientação do técnico de campo. A polinização passou a ser manual para que o cultivo aumentasse. Também foi implementado o escalonamento de produção para que as frutas possam ser colhidas o ano todo. Para otimizar a atividade, a propriedade precisou passar por algumas adaptações. E aqui, cada um tem uma função. Já levanta, desembaraçando alguns que estão embaraçados, desce no guia. A filha Mariane é responsável pela poda, mas uma etapa orientada pelo Senar, parte essencial no cultivo do maracujá. Se o corte não for feito de maneira e tempo corretos, o pé não produz. Aprendi que para poder ter uma boa produção, a gente tem que tirar todos os âmbitos em excesso. Seu Deusdete conta que um dos segredos da plantação é a limpeza dos pés de maracujá, que precisa ser feita manualmente. É um trabalho que não tem como trabalhar com máquina. A gente tem que trabalhar manual. A gente pega as inchadas e vamos fazendo a limpeza para deixar os pés tudo limpinho assim, entendeu? Porque se deixar mato no pé, ele não vai produzir. A produção dele é fraca. A família também passou a produzir parte dos insumos na propriedade, medida que contribui com o meio ambiente e reduz o custo da produção do alimento. Nesse caso, temos um biofertilizante à base de esterco de curral fresco. É basicamente esterco de curral e água, entendeu? Ele é colocado para curtir em meio anaeróbico. Aqui, por exemplo, a gente pode observar que tem um suspiro aqui para evitar a entrada de oxigênio, na qual essas bactérias vão fermentar esse insumo aqui dentro e vai disponibilizar ali parte de nutrientes. Foi feita uma análise desse material no laboratório, onde pode observar alta concentração de ácidos úmicos e fúrbicos, nitrogênio, potássio, presente um pouco de boro também na composição, que o produtor pode estar utilizando isso na propriedade com o objetivo de reduzir custo e também entregar para o mercado um produto mais sustentável. O resultado do trabalho já começou a aparecer. Eles colheram aqui 1.200 quilos de maracujá a mês, entendeu? Entregando isso no SEASA. Então, eles têm um potencial produtivo muito bom, têm uma mão de obra familiar muito grande, uma organização aqui na propriedade muito boa. Eles tratam isso aqui como uma empresa mesmo, entendeu? E eu acho que esse é o nosso principal objetivo como assistência, né? É fazer com que o produtor trate esse negócio como empresa. A primeira colheita foi feita em seis meses. Três toneladas de maracujá. Na segunda, com nove meses, teve um salto para 10 toneladas. A expectativa agora são 14 toneladas na próxima safra, em novembro. E neste ritmo, o maracujá tem mudado a vida da família. Com um aumento de produtividade e de renda, eles estão investindo na escala de produção e na diversificação das culturas. A família já começou a plantar limão e geló. E logo, eles terão outra novidade. A instalação de um sistema de irrigação por gotejamento, economizando água e dinheiro. Eu gosto mesmo do trabalho da zona rural, sabe? É bem tranquilo, a gente fica na paz. E é um serviço muito gratificante para nós. Adoro trabalhar com maracujá. Eu acho que eu passo o maior tempo da minha vida é aqui dentro desse maracujá. Eu amo trabalhar na lavoura. E você, tem alguma dúvida sobre a sua produção ou a gestão na sua propriedade? Manda para a gente, grave um vídeo e envie para o nosso WhatsApp no número 11 997603767. É importante que o vídeo seja gravado de dia e com o celular na horizontal, ou seja, deitado. O Senar Visita pode ir até você e responder a sua pergunta. Participe! Veja no próximo bloco. Vamos conhecer a família Carvalho, que produz queijo artesanal na Fazenda Generosa há mais de 70 anos e levou o primeiro lugar no Prêmio CNA Brasil Artesanal na categoria Tratamento Térmico. Você vai ver também, alunos de gastronomia prepararam um delicioso almoço para produtores rurais. Eu te conto tudo logo depois do intervalo. O produtor Joaquim Luiz de Carvalho está feliz da vida. Ele ficou em primeiro lugar em uma das três categorias do Prêmio CNA Brasil Artesanal Edição Queijo. E depois disso, as vendas aumentaram. E muito. A equipe do nosso agro foi visitar a propriedade em Andrelândia, Minas Gerais, onde é feito o lendário da Generosa. Assim que o sol nasce, o rebanho segue para a primeira tarefa do dia. Um bom queijo começa na Ordenha. Catarina é o destaque na produção de leite entre as 35 vacas da propriedade. E pelas mãos do José Antônio, os animais recebem cuidados especiais. A gente fica contente também, muito alegre. A gente está dando esse produto, esse leite de qualidade. A fazenda generosa em Andrelândia tem nas raízes a tradição da pecuária mineira. De geração em geração, o leite garantiu o sustento da família. Na década de 40, mais ou menos, meu avô, Kinkas Tiburso, é que mexia com laticínio. Inclusive, eu tinha cinco laticínios. Um na cidade e quatro na zona rural. E fez queijo por muito tempo. Foi com o bisavô do Joaquim que veio a primeira receita de queijo da família, que continua sendo seguida até hoje, depois de mais de 70 anos. O lendário da Generosa carrega sabor e história em cada peça artesanal. As características únicas do queijo adquiridas com o passar dos anos foram aspectos que contribuíram para o lendário da Generosa alcançar o primeiro lugar em uma das três categorias do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022. A receita do queijo meia cura ganhou a melhor pontuação no tratamento térmico. Já na categoria 30, há 180 dias de maturação, o parmesão da Generosa, também fabricado na fazenda, ficou em terceiro lugar. O clima da nossa fazenda é muito favorável à produção de queijo, temperatura, a umidade que a gente controla, a mão do nosso queijeiro, que é essencial. Até o calor da mão interfere na produção do queijo. Então, tem diversos fatores que fazem trazer um resultado final de um produto. Outro diferencial é o fermento usado na produção do queijo. É o mesmo da época dos avós. Quanto ao tratamento térmico, categoria em que o lendário da Generosa ficou em primeiro lugar, o produtor diz que é segredo da família. Falando em família, a mãe, a irmã e a esposa do Joaquim desempenham o papel fundamental na queijaria. Gosto muito, participo muito e procuro ajudar em tudo que eu posso. Faço tudo, ajudo na embalagem, viro os lendários todo dia, cuido da parte do lendário, essa coisa toda, né, de produção, essa coisa toda. Nádia, esposa de Joaquim, cuida da parte financeira. Eu contribuo no gerenciamento da produção, nos números, no controle financeiro, no controle de produção. O leite que vem da propriedade e também de vizinhos é transformado em vários tipos de queijo, inclusive o lendário da Generosa. Vicente de Paulo trabalha há mais de três décadas com a família e ajudou a construir a história do queijo artesanal campeão. A gente trabalha para fazer o melhor, né, e quando a gente ganha um prêmio, então é uma felicidade muito grande. Em Andrelândia, os consumidores aprovam os produtos da queijaria. Antônio tem uma das padarias mais tradicionais do município e usa o queijo da Fazenda Generosa na fabricação de pães, biscoitos, salgados e até bolos. Todo comerciante você tem que ter os parceiros comerciais, né, adequados com produtos de qualidade, bom atendimento, presteza, pontualidade e principalmente qualidade. E é o que a gente encontra, né, que eu encontrei na Fazenda Generosa. O lendário da Generosa já era campeão de vendas, mas depois que recebeu o título de melhor queijo artesanal, aumentou em cinco vezes a procura, que agora vem do Brasil inteiro. Desde a premiação da CNA, nós já viemos com bastante demanda, então a gente já reformulou a nossa produção, de qual maneira? Dedicando a maior parte da nossa produção para o lendário, uma vez que ele é a nossa medalha de ouro aqui do nosso laticínio. Na família, a felicidade com o reconhecimento do prêmio foi tamanha, que virou até bordado na camisa de trabalho. É um sentimento de muita alegria, de muita alegria mesmo. Principalmente vendo o filho dar continuidade no trabalho e com muita intenção de melhora. O queijo, ele traz confraternização, ele traz amor, ele traz união. Seja através de você comer um pedaço de queijo, ou montar um prato, ou de fazer um pão de queijo, eu acho que o queijo está presente na vida de todo mundo em algum momento. Na minha, todos os dias. E depois do queijo artesanal, vamos falar da edição do prêmio que vai escolher as melhores cachaças de Alambique. O concurso é promovido pela CNA em parceria com o Sebrae. Para participar, o produtor deve utilizar o sistema de produção da cachaça em Alambique com produção anual de até 20 mil litros e ter registro válido e regular concedido pelo Ministério da Agricultura. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site cnabrasil.org.br barra concurso cachaça. As amostras das cachaças inscritas devem ser enviadas até o dia 31 de agosto. Agora vamos às notícias da semana com o Francisco Jordão, direto da CNA em Brasília. Olá, Márcio. Olá a você que nos assiste. Veja como o sistema CNA-Senar trabalhou para os produtores de alimentos. O presidente da CNA, João Martins, recebeu o embaixador não-residente de Singapura, no Brasil, para tratar da ampliação do comércio de produtos agropecuários entre os dois países. A CNA e o INCRA promoveram treinamento com técnicos das federações da região norte para operar a nova plataforma de governança territorial. Em um webinar, a confederação debateu um novo procedimento para registro de estabelecimentos que exportam alimentos para a China. Já a Comissão Nacional de Silvicultura e Agro-Silvicultura da CNA tratou de ações de prevenção e combate a incêndios e do levantamento de informações do setor florestal. E em uma live, o sistema CNA-Senar debateu as atualizações da legislação e novidades técnicas sobre os queijos artesanais. Já a Comissão Nacional de Aves e Suínos discutiu as expectativas para os mercados e as ações para mitigar os efeitos da crise na suinocultura independente. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Há quase um mês, mostramos aqui que estudantes de gastronomia tiveram contato direto com o cultivo de hortaliças, frutas e legumes. Muitos não conheciam o alimento ainda na terra e eles se surpreenderam. Agora foi a hora de retribuir todo o carinho dos produtores rurais. Para isso, os futuros chefes de cozinha prepararam aquele banquete. A atividade faz parte do programa Do Rural à Mesa, uma parceria do Senar com o Senac. Dá para sentir de longe o cheirinho de costelinha suína vindo da cozinha do Anaildo, que foi literalmente invadida por alunos de gastronomia. Os futuros chefes de cozinha foram para o fogão preparar o almoço para produtores e produtoras rurais em agradecimento à visita de campo do programa Do Rural à Mesa, uma parceria entre o Senar e o Senac. No cardápio, muita comida boa. Um arroz branco, um feijão verde com quiabo, um arroz de suã e uma galinhada com quiabo. Bem gostoso, né? Tem comida para todos os gostos aqui. Todos os gostos, todos os gostos e sabores estão aqui bem representados, viu? Hum, deu água na boca, né? E se você pensa que parou por aí, que nada! Dá só uma olhada do lado de fora da cozinha. Tem costela na brasa, linguiça e cupim. Na primeira etapa do projeto Do Rural à Mesa, a Luciana, que é aluna do curso de gastronomia do Senac, esteve aqui na propriedade do Anaildo, conheceu a plantação de alho, cebola de cabeça e também de morangos. E olha só, eu lembro que ela comeu bastante, viu? Tá filmada e eu vi! Ela gostou tanto que, olha só, tá com dois morangos aqui na mão, né, Luciana? Isso! Eu vim hoje prestigiar e agradecer pelo Anaildo por ter nos recebido e hoje viemos retribuir esse maravilhoso churrasco fogo de chão, né? Uma costela e cupim e várias coisas no cardápio, né? E o Anaildo tá aqui babando, né, olhando aqui essa costela, derretendo, né, Anaildo? Pois é, uma costela dessa aí derretendo, né, parece que vai estar muito gostosa mesmo, né, essas carnes, né? Então a gente agradece o projeto, né, do Senac, em parceria com o Senac, de estar nos proporcionando essa interlocução, né, com os estudantes e com nós, agricultores aqui do assentamento. Ah, essa carne aí tá com a cara muito boa, viu? O almoço preparado pelos alunos tem como objetivo fazer a integração com os produtores de alimentos. No mês passado, os estudantes acompanharam a rotina dos agricultores, aprenderam um pouco sobre o processo de produção, mexeram na terra, plantaram e ajudaram a colher. Durante o curso, os meninos vão aprender a desenvolver um cardápio. E com a visita que eles vieram aqui, eles quiseram valorizar os insumos daqui, né? Então é a ideia dos alunos, trazer o que já é deles mesmo, para poder ter uma devolução em carinho. Então eles fizeram, planejaram, aí refizeram, ficaram muito preocupados em agradar, estão nervosos hoje, né? No programa Do Rural à Mesa, o Senar leva assistência técnica e gerencial a agricultores do Distrito Federal e de Goiás. A produção de hortaliças vai para os restaurantes do Senac, garantindo um canal direto de comercialização. O projeto envolve aqui 14 produtores, que fazem a produção com assistência técnica e gerencial do Senar, para levar esse alimento com qualidade para os restaurantes do Senac. E o Senac faz a compra desses insumos, desses produtos, hortaliças. São mais de 20 itens de hortaliças, com destaque aí para o morango que está na safra agora, para a batata, para a cebola, todos no manejo orgânico, colocando isso duas vezes por semana nos pontos de entrega do Senac. Banquete pronto, os agricultores começam a chegar. Essa iniciativa é uma maravilha, né? Um privilégio a gente, além de eles fornecerem o técnico para nós, e comprar o nosso produto e dar uma baita de almoço desses para nós, é muito gratificante, maravilhoso, sem palavras. É muita costela ali, está suculento, está maravilha. Para nós é uma interação muito positiva, porque além da gente estar participando de um programa que oferece alimentação nutritiva e saudável para os alunos do Senac, nós também estamos comercializando os produtos e trazendo mais renda para a nossa comunidade. O nosso agro de hoje está terminando. Lembrando que todos os serviços que você acompanha aqui são gratuitos e possíveis com a sua contribuição produtora. Você pode rever nossos programas no canal da CNA no YouTube. A gente se vê na semana que vem. Até lá!